Amaral chega pra mim e fala, Vampir, vamos fazer um jogo? Que jogo? Amigo do Amaral com o amigo do Vampir, tá lá em Capivari. E eu tô achando que é amigo, parceira, parceirada. Eu moro no Tatuapé, você já foi lá ali do lado. Só que a minha goma é a Vila Maria, não sai da Vila Maria. Aí eu pego meus parceiros da Vila Maria, vamos lá em Capivari jogar no sábado de manhã, os caras vambora. Eu unho a galera, sendo que o jogo era em algum sítio que o Amaral marcou. Quando eu chego em Capivari no sábado de manhã, tudo vazio, os caras vambora. Aí o Vampir, você vai pro jogo, eu digo, é o jogo. Como é que você tá no jogo, não? A cidade toda tá sabendo que você é amigo do Amaral com o amigo do Vampir, tá no estádio. Ah, no estádio, é. Quando eu chego no estádio, eu chego meus amigos, tá os amigos do Amaral. Rivaldo. Marcelinho Carioca. Assunção. Maurinho, lateral direito. Batata. Eu falei, ó, Amaral. E os seus? O meu. Delegado, velhinho. Delegado, alecrim. Javes, nenê. Eu falei, não. Amaral, divide metade pra cá. Não, pô, eu pensei que você ia convidar os caras, eu digo, não, Amaral. E o estádio com umas oito... E tinha público? Umas oito mil pessoas. Umas oito mil pessoas.